Respeito é bom e eu gosto Léo Implacavel Pop na batida É o Déo hein, se não for parece Mulher, eu não quero brincar com o teu sentimento Eu já falei que é só uma transa, não se apaixona em momento Não calma numa louca se tu não vai perder tempo Não calma numa louca se tu não vai perder tempo Não importa se ela é puta muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Viola Toque não para Toque não para Viola Toque não para Viola Toque não para Viola Toque não para Viola Toque não para Eu não quero brincar com o teu sentimento Eu já falei que é só uma transa, não se apaixona, é momento Não calma numa louca se tu não vai perder tempo Não calma numa louca se tu não vai perder tempo Não importa se ela for tá muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento E ela tá que não para DJ Diego, a mídia aceita A mídia aceita